E isso sobre os alunos ensinarem, também ensinarem tanto quanto com o professor, acho que é uma parada muito legal. E isso é uma das coisas que mais eu achei legal da robótica, é que acaba, às vezes, tirando até um peso da mão do professor. Às vezes ele não precisa ter todo o conhecimento ali do mundo, que é realmente muito complicado. Você entender de mecânica, programação, eletrônica, ainda entender de pedagogia, de educação em si, muita coisa para um professor. Pô, se você entende tudo, você é o profissional mais incrível do mundo. E eu acho que isso é muito legal. Eu lembro que quando eu ainda era competidor, a gente participou da robótica, dos torneios, e aí a gente tinha uma técnica também. E essa nossa técnica, que hoje eu dou aula com ela no colégio, ela falava, olha, eu não entendo tanto de construção, não entendo tanto de programação, e não tinha problema nenhum nisso. E aí ela dava as suas orientações e buscava o próprio aluno aprender aquilo, se desenvolver. E chegava um momento que o aluno sabia mais de programação, sabia mais de construção que ela, que esse era o objetivo. E aí, por exemplo, hoje em dia eu entendo mais de construção, entendo mais de programação do que ela, mas uma coisa que, por exemplo, que eu nunca vou conseguir saber mais do que ela, é a parte de pedagogia, de educação. Então, por exemplo, eu dou aula com ela hoje em dia no colégio. Na atividade curricular que eu tive aula, eu agora me tornei professor. E aí, eu chego com ela e falo o seguinte, a gente desenvolve as aulas, pensa o que a gente pode dar para os alunos, e aí, de vez em quando, a gente faz umas paradas meio loucas. Eu tenho algumas ideias loucas, por exemplo, uma das últimas ideias que eu tive foi um autorama. Fazer uma competição de autorama, que eu não tinha a menor ideia se ia funcionar. E aí, eu chego para a Rosângela, que é a professora, e aí eu falo, olha, o que você acha que a gente faz em um autorama? Aí eu explico a ideia, explico tudo, e aí ela fala que se gostou da ideia ou se não gostou da ideia. Então, tem vezes, por exemplo, que ela dá uma segurada, porque às vezes eu posso viajar muito na ideia. Se empolga. É, me empolgar muito e não ser uma parada muito efetiva para dar aula. Então, isso que é muito bom, porque acaba complementando. E essa parte, realmente, do professor não saber tudo, não precisar saber tudo, que eu acho muito legal. Porque em outras profissões, você tem que ser o especialista no assunto, você tem que saber tudo. Mas na robótica, o que você mais precisa saber é, realmente, como coordenar ali os alunos, como orientar eles. Porque o conhecimento está ali disponível, eles têm os kits. Conhecimento, você vai desenvolver com o tempo, com a prática. E isso é uma parada muito legal da questão de professor de robótica que eu vejo. É, isso é verdade. Tem um aluno lá, que é da equipe, ele está lá na escola e começa a robótica desde a educação infantil. E ele está lá na escola desde a educação infantil. Então, ele também teve um contato muito maior com os Legos do que eu. E lá, temos as aulas, são os clubes. Então, eu dou aula desde a educação infantil até o ensino médio. Na educação infantil, que é o Kids 1, que é os alunos menorzinhos, esse aluno, às vezes, ele está lá comigo, me ajudando com os pequenininhos. Aí, ele fica lá ajudando. Aí, eu lembro até hoje, ô, tia Gabi, eles estão me chamando de tio, de tio. Ele ficou todo bobo porque chamou ele de tio. Porque ele estava ali ajudando e ajudou bastante. Porque aí, ele foi mostrando coisas ali para a montagem e eu observando. Eu falei, olha, eu não tinha pensado nisso. Vou fazer isso também. E ele ajudou bastante. Então, eles gostam até mesmo de passar o conhecimento deles para os mais novos. Eu acho isso muito bacana. É, e isso é muito legal. Quando eu ainda era um competidor, acho que no nono ano, no nono ano, eu senti uma dificuldade em construção. Eu via que eu não sabia muito de construção. Eu entendi a programação, mas eu não sabia de construção. E eu falava, cara, eu preciso também entender de construção. Aí, foi quando eu comecei a ajudar a professora na aula. Então, era uma aula na sexta, que era de uma e meia até as três. A gente tinha treino às três. Três em diante. Na sexta. Nos outros dias, era desde uma e meia. Mas na sexta, era só às três, porque tinha essa aula. E aí, eu tinha muitos colegas que ficavam lá embaixo no colégio, conversando. Ou iam para casa, almoçar mais devagar, ali, ou fazer qualquer outra coisa, até às três. Eu acabava preferindo ir para lá para cima, ajudar. E aí, talvez esse seja o momento que eu comecei realmente a entrar em educação. De uma maneira, assim, esporádica. O que eu queria tirar dali? Era praticar a construção, porque os meninos ficavam construindo, eles tinham dificuldade. E aí, eu tinha que ajudar ali a encontrar uma outra maneira de construir o que eles queriam. Porque muitas das aulas que eu dou não são com manuais prontos. São com temas. Ah, o tema ali, por exemplo, Torre Eiffel. Aí, os alunos tentam montar a sua Torre Eiffel. Tentam montar, por exemplo, um sumô. Tentam montar um seguidor de linha. Então, são aulas que não têm uma estrutura, um manual de passos para seguir. Então, é uma coisa muito, assim, viva. E aí, eu ficava lá ajudando os meninos como é que eles poderiam construir. Eu falava, olha, talvez se a gente fizer isso, funcione. Ah, às vezes dava certo, às vezes não dava certo. E faz parte. E aí, foi assim que eu comecei a me desenvolver em construção. Então, foi uma coisa que... Uma maneira que eu descobri de conseguir praticar a construção e me desenvolver naquilo ao mesmo tempo que eu estava na equipe. E eu fazia por uma paixão ali que acabou virando uma profissão. Que, de repente, quando eu pisquei, eu estava lá dando aula. Essa parte não tem jeito. Quanto mais você vai montando e vai fazendo, aí já fica mais fácil quando você vai fazer novamente. Mas, se não pegar, não tem jeito. Eu acabo esquecendo e não tem a criatividade e não sai nada. Então, tem que estar sempre fazendo. Tchau. 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 Tchau.